Bom dia, Leste, Nordeste, Minas! Sobe o som, meu amigo! Na hora boa, chegando na hora sagrada, na hora do almoço, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, é o nosso BG! Eu mesmo, eu aqui, você aí, parceria, que deu certo, você sabe, combinado, nunca sai caro! A partir de agora, Jack Tion e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, entretenimento, sim, na pegada do BG! É, meu diretor, você tinha que autorizar, eu vou mostrar os dois dançando, junto comigo na abertura aqui, ó! Ah, aí sim, hein! Não me abandone, vem comigo! Dia de TBT, dia de lembrança, quinta-feira, 23 de novembro de 2023, e qual é uma boa lembrança que você tem, Lamonier? Quando você era rico, qual é a boa lembrança que você tem? Acordou com vida e saúde! Boa! Qual é a boa lembrança que você tem, meu diretor? Hein? Quando você viajou, pra onde? Jean Prucco? Hã? Ah, é lembrança de quando ele viajou, eu boto o Miritinho aqui do lado! Se você quiser, eu te levo lá hoje, meu diretor! E você, qual é a lembrança que você tem? Manda na mensagem do WhatsApp aí, pra gente interagir! E olha, Ani, qual é a lembrança que eu tenho essa aqui! É, consagrou quinta-feira como dia de TBT, né? Mas a gente pode lembrar o dia que a gente quiser também! É, o BG já está no ar! Com imagens ao vivasso da nossa super câmera instalada no Pico da Bituruna, mostrando a região desse querido bairro! Vamos aplaudir? São Tarciso! Que bairro! São Tarciso! É um dos primeiros bairros aqui de GV, filho! Sabia? É, ué, está lá na história! Está lá na história! Vai lá, dá! Diz que passava navio ali, Lamonier! Isso é verdade! Hã? Não! Eu estou perguntando! Hã? Nunca passava... Não, Cruzeiro não! Cruzeiro perdeu ontem, empatou! Estou falando... Diz que passava embarcação ali, Lamonier! Hã? Navio? Passava navio ali! Não, Lamonier! Atrapalha minha abertura! Não, Lamonier! Alô, São Tarciso! Lamonier! Está aqui, ó! Ele sai duas horas! Tem também imagens da câmera instalada no pé da TV Leste mostrando os bairros Vila Bretas e São Paulo! Olha! Sem nuvem! Aí! Aí não precisa chamar o diretor porque ele é formado só em nuvem! Gente do céu! Não tem nenhuma nuvem no céu? As nuvens estão se formando lá no fundo! É, não sei... Formando sem o quê! Olha lá! Olha lá! Gente do céu! Olha a frase que eles escreveram pra eu falar pra você de casa! Pega um copo d'água! É! Pega seu prato de salada aqui! Eu vou falar o seguinte! A temperatura pode chegar a 39 graus! Gente do céu! A umidade relativa do ar varia entre 25% e 97%! É calor demais, né? Quem tá com esses painéis ali, diretor, de energia fotovoltaica? Tá malandro, não tá? Nessa época! Hein? É! Ó, o reservatório tá cheio aí, né, Gabigol? Pode passar pra nós um bocado de crédito aí, viu? É! Vem comigo porque tem informação no ar! E o balaio tá cheio! Olha! Deixa eu ver! Obrigado.